Algumas coisas que me chamaram a atenção, né? O time do Fernando Diniz, obviamente, com muita posse de bola, 70%. O primeiro tempo foi quase 70%, o segundo estava com 70 e pouco. Até onde eu olhei no final do jogo, estava com pouco mais de 70% de posse de bola no conjunto de toda a partida. Mas só no primeiro tempo foram 17 cruzamentos, passou dos 30. Eu acho que aí esbarra na falta de qualidade dos jogadores, na falta de um conjunto também mais afinado. Eu acho que a falta de qualidade técnica, não sei, com muito treinamento o time pode compensar isso e virar uma equipe com jogadores medianos, mas que tem sincronia. Jogadores que sabem como passar a bola, para quem passar, onde se colocar. E você, dentro dessa proposta de jogo de posse de bola, envolveu o adversário. Mas isso leva um certo tempo, esse tempo ainda não aconteceu. Agora, o Fluminense terá o Paulo Henrique Ganso, que é uma aposta na tentativa de fazer com que esse jogador... Estou curioso para ver como ele vai ser escalado, inclusive. Em que posição será escalado? Eu, a minha expectativa é de que o Diniz saque alguma coisa diferente daquilo que ele já fez. Não é que o Ganso que tem que entrar na área, isso acho que não vai ser nunca. Um antigo ponto de lance, o 10, domina, vai para dentro. O Vico, o Pelé, o Maradona... O Muricy já pedia isso para ele e o Santos ainda. Não é o perfil. Talvez ele possa ser um outro tipo de jogador. Jogando mais atrás, talvez, iniciando a construção das jogadas. E no momento que o time perde a bola, outros jogadores vão ter uma função mais de combate. Não que ele não desarme, o Ganso já tem algumas fases da carreira, tinha bons números de desarme para o jogador da posição dele. Mas também a gente não sabe que o Ganso é esse, mas nesse momento não tem. Então o Fluminense está tentando se construir com um elenco empobrecido em todos os aspectos, com um técnico que já fez um bom trabalho no Aldax, onde os recursos eram ainda menores do que no Fluminense. É possível que vire um time, mas a exemplo do Corinthians, que venceu e teve tranquilidade, o Fluminense perdeu. Mas não tinha perdido no campeonato. O duelo com o Flamengo, como será? Aí é outra dúvida que eu tenho curiosidade. Vai tentar o Fluminense contra um time muito mais forte, impor o jogo com posse de bola, ou vai abrir mão para tentar vencer o jogo com uma estratégia diferente? Para jogar a moda Carilli, não a moda de início. Talvez não tão fechado, mas não brigando tanto pela posse. É um outro detalhe. Esses detalhes, para mim, são os mais interessantes nesses moldorrentos dos campeonatos estaduais. Observar alguns movimentos dos técnicos e dos times nessa fase de construção das equipes. E o Vasco, com o Alberto, que vem desde o ano passado, e que foi campeão em cima do Vasco pelo Botafogo no Carioca de 2018, consegue mais um resultado. Agora eu achei que o Fluminense merecia ter empatado. Independentemente até do pênalti, o bala na trave pressionou muito, o Vasco ficou ali se defendendo. Teve no último lance do jogo uma chance com o Max Lopes, que foi fominha, e não passou a bola e acabou perdendo. Mas acho que foi um jogo mais para empate. Não acho que vai mudar, como a gente falou há pouco, o patamar de ninguém, especialmente pelo momento dessas equipes. E você tem aí um dos quatro grandes do Rio, o Botafogo, com um ponto ganho já eliminado. E no momento de crise até, até porque internamente se constatou que alguns jogadores estavam acomodados. Como pode o cara que joga no Botafogo, nesse momento do Botafogo, estar acomodado? Pois é. O Botafogo precisa de jogadores engajados, o Fluminense, o Vasco. O clube não tem dinheiro, maior dívida do Brasil. Os jogadores não são super craques. Então você tem ali uma oportunidade, uma camisa importante, de fazer um bom trabalho. E depende fundamentalmente disso. Então acho que até a fase péssima do Botafogo, ela até atenua qualquer tropeço aí do Fluminense e tal. E o Vasco acho que fez mais investimentos. Dos quatro, o Vasco é que tem a... Dos três, aliás, tirando o Flamengo, tem a folha de pagamento mais alta. E tá, acho que correspondendo nesse começo mais... Embora ainda seja cedo. E bom pro Vasco que ele foge do Flamengo. É bem mais interessante pegar o Bangu ou algum outro time pequeno e tentar chegar à decisão. O Boavista pode se classificar ainda, não pode? Não sei de cabeça de cabeça. É, eu acho que sim. Eu olhei e acho que sim. Mesmo o Resende tem uma chance. Mas quer dizer, de qualquer maneira, será um adversário menor. Sim. Sim, porque a tendência é o Flamengo líder pegar o Fluminense, que deve passar em segundo. E aí passa em segundo, né? E aí um pequeno, ou o Bangu, que hoje é um clube pequeno.